Abertura Isso a gente mais é pó Caixa repito, auf derothing Caixa com a Ode e o Tampulim Pode parecer uma Performance Ouета, o nosso bloco é Obrick Chega aí, pode estar el prepare Isso a gente vai rondar Chega aí, pode estar el prepare Isso a gente mais é pó Vem por mim, que já ouviu o carnaval do exceção Sargento veio pra exaltar, o hino de arte e o tchan Sargento veio pra exaltar, o hino de arte e o tchan